Uma peça essencial no guarda-roupa feminino. O sutiã dá forma e sustentação aos seios, sendo necessário para a própria manutenção da saúde da mulher. Os desenhos, cores e tecidos diferentes também dão a ele uma função estética. Junta, diminui, aumenta e remodela a mama de acordo com a preferência da usuária. Primeira beleza, né? E segundo conforto, né? E assim, também para agradar o marido, né? Também. Quando eu olho eu gosto ali, mas a gente gosta de coisas diferentes, de rendinha, uma coisa. Eu sou encantada com renda e na hora que eu vejo uma rendinha assim eu acho bacana e se eu gostar eu compro logo. O que muitas não sabem é que o sutiã também pode provocar o adoecimento da mama. O mamilo é mais suscetível ao acúmulo de fungos e bactérias do que a axila. Se mal utilizado, o velho aliado torna-se um inimigo. É hábito da mulher, ela troca a calcinha todos os dias, mas o sutiã não. Elas tendem a guardar a sutiã para o dia seguinte, outros dias às vezes passam a semana com o sutiã só. Mas o uso do sutiã durante o dia, com o suor, com os movimentos corporais, promovem sujeira que se acumula nesse sutiã e que leva à contaminação da pele das mulheres. Quando o médico opera numa mama, ele protege o mamilo, porque ali a infecção é muito maior do que na própria axila. E as mulheres não sabem. E o sutiã tem uma participação nessa contaminação sim. Então é necessário a troca frequente do sutiã com mais vezes. Se depender de cuidado com o sutiã, dona Joelma não terá problema para amamentar o terceiro filho. Normalmente é três vezes ao dia, conforme o banho, né? Porque assim como sou, e quem amamenta também, principalmente. Porque vaza o leite, cria mau cheiro, dá fungos realmente. A bebezinha queria participar da entrevista, viu? Puxando ali o microfone. Puxando a mãe. Agora, sobre este tema, se você tem dúvida, mande perguntas. Estamos recebendo aqui o doutor Antônio de Pada, que é mastologista lá do hospital São Marcos. Boa tarde, obrigado pela presença do senhor. Boa tarde. Estamos aqui à disposição. E eu quero que ali, diante deste tema, inicie a entrevista. Pois não, Elina? Boa tarde, doutor Pada. A gente viu ali na entrevista, uma das nossas entrevistadas, falando da questão do sutiã, que primeiro via a beleza, depois o conforto. Isso prejudica, não é? Veja bem. O sutiã faz parte da indumentária da mulher há muitos e muitos anos. Inicialmente, até como proteger e esconder a sexualidade que as religiões impunham. Hoje, não tem muita coisa de esconder nada, muito. Pelo contrário, cada um usa o seu sutiã no sentido até de mostrar mais, de mostrar a silhueta. Realçar a sexualidade. Realçar a sexualidade através de uma silhueta bonita. Não é essencial que ninguém use o sutiã. É importante que você saiba que, dependendo do tamanho das suas mamas, pode ou não ser necessário. Se você tem uma mama pequena, é uma mulher tipo mignon, não tem por que você se sentir obrigado a usar um sutiã. Existem muitas pessoas que têm mama pequena e não gostam de usar sutiã. Agora, as pessoas que têm mama muito volumosa, as pessoas que estão amamentando, as pessoas que praticam esporte com mamas grandes, aquele movimento de ficar sacudindo não é adequado, dá dor, dá desconforto. A pele se elastece, dá estrias, etc. Então, nessas mulheres que têm mamas muito volumosas, que estão amamentando e que fazem exercício, elas devem, sim, usar um sutiã que suspenda e aperte. Porque isso protege. As mamas, a mulher que está amamentando, também muito mais, porque depois, quando ela evolui, aquilo ficar muito tempo com o peso pode aumentar a quantidade de estrias e prejudicar a estética. Então, é recomendado. Mas, na mulher que tem uma mama pequena, que acha bonito usar uma camiseta e que o próprio papila mamar, o bico do peito se projeta na papila, não tem, porque não é essencial não dar mais saúde, nem menos saúde. Eu estava vendo, doutor, o senhor falar que precisa levantar e comprimir, não é? Quando vai fazer o esporte. Eu imaginei que isso fazer era doer ou prejudicar, então é o contrário. Veja bem, a primeira coisa que você tem que fazer no sutiã é ter vantagem estética e conforto. Às vezes me perguntam muito no consultório, pode usar com o aro metálico, sem aro metálico? Aquele bolso que tem um ferro. Olha, pode usar o que lhe der conforto e você se sentir bem. Desde que não marque. Às vezes chega mulheres que tiram o sutiã na hora de examinar, que está marcado aquele ponto de tanto aperto, tanta pressão. Não é adequado. Mas também não tem que ter essa preocupação maior, não. Eu acho que as mulheres têm o direito de usar ou não usar, conforme elas queiram o sutiã. O sutiã é necessário, sim, nas mulheres de mama mais volumosa, mais pesada, ao fazer esporte, ao viajarem com mamas em estradas ruins, que a mama sacode muito, isso dá desconforto. Mas aquelas outras que têm mama pequena e preferem não usar, tudo bem. Também não tem que ter essa preocupação tanto. Eu nunca vi uma doente que tivesse uma doença que foi causada por um sutiã. É claro que é uma questão de higiene. Eu troco minha blusa todo dia, eu troco a cueca, eu troco a meia. Claro que o sutiã suado, usado o dia todo, isso não é conveniente, mas isso não difere nada de outra peça do homem ou da mulher. A gente tem que ter os cuidados de higiene como qualquer. Agora, dizer que o fato de não usar, que isso pode dar, eu nunca vi. Eu nunca atribuí um diagnóstico de uma infecção na mama por conta de um sutiã. Do uso ou de uso? De um sutiã. Como também quem usa uma cueca, é possível. Eu acho que hoje o sutiã tem duas vantagens. Um, estética. Se dá, fica bonito, ela gosta, ótimo. Vá em frente, fique mais bonita, mais bela e adore a sua autoestima. O segundo é proteger a mama nesse sentido, quando ela é grande, volumosa, pesada, fazendo exercício, andando em estradas carroçal, etc. Mas há registros de casos de infecção na mama por conta da questão da higiene? É frequente isso ou não? É, falta de higiene, sim. Nós temos infecção. O que foi falar da matéria de não trocar muitas vezes? Olha, quem não troca muitas vezes, não é só isso. Ela tem falta de higiene em todo momento, em toda coisa. Então, eu não consigo imputar, dizer, é o sutiã que é o causador. Mas, claro que eu defendo também que as pessoas não têm só um sutiã. Quem é que defende aqui não ter uma cueca só? Uma meia só? A gente tem que, se está suado, até os próprios sapatos, a gente acha que não deve ser usado o mesmo sapato três, quatro dias seguidos. No máximo, dois dias é o que o pessoal especialista diz. Ou seja, usou o sapato dois dias, deixa secando a sombra e vai para o outro sapato. O sutiã também. O sutiã deve ter os cuidados como qualquer outra peça indumentária. Doutor, clara, no período menstrual, apertei o seio e saiu uma secreção leitosa. O que isso quer dizer? Olha, as secreções que saem da mama só quando há uma expressão, quando se aperta, normalmente não prejudica, normalmente não se relaciona com doença importante e não se deve nem ter essa prática de ficar apertando o bico do peito. O que preocupa o médico e que deve ser motivo de uma consulta é o fato de sair a secreção sem apertar. É aquela mulher que descobre o sutiã com manchas do local, naquele peito. É aquela pessoa que vê a roupa de dormir com uma pregada no peito ou manchado a camiseta no local da papilha. Essa mulher, sim, essa precisa ir ao médico e tem que ser esclarecida a origem dessa secreção. Agora, a maioria das mulheres jovens que tomam anticoncepcional, por exemplo, ou que usam algum hormônio, é comum. Se fizermos uma expressão grande, elas vão ter secreção. Mas isso não faz parte de uma rotina, nem está indicado a gente ficar mandando ninguém apertar o bico do peito para ver se tem secreção. Ela deve valorizar a secreção que sai de forma espontânea. Ok, doutor. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Ok. Estamos às ordens, sempre que for para falar de saúde para o povo do Piauí. Ok, obrigado. Saúde para você.